Fala galera! Bom dia! São mais ou menos umas 5 horas da manhã e a gente está indo fazer um pedal. Estou indo ali encontrar uma menina muito bruta, pedala demais, prometeu me puxar a cordinha, mas estamos indo. Então, quer ver onde nós vamos hoje? Vem comigo! Fala galera! Encontrei uma menina bruta aqui já, nós estamos na Via Expressa já, pedalando em direção ao milhão, meu filho. Ela já falou que se precisar, vai puxar. Então, por isso eu vim. E está dando trabalho, viu? Mas vamos lá! Música 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 Está bem que você falou para parar para tomar água de foco, eu já estava perguntando se ia ser a parada. Música 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 Está ficando forte já. Nós estamos chegando em Juatuba já. Vamos ver se a gente chega umas 10, 10 e meia. Vamos lá no milhão. É isso aí. Tem que tentar, né? Para, 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 para! Para de um trepista. E toda vez que eu desligar a câmera você fica aumentando o caminho, viu? Vambora! Tchau! Ah, tá bom, viu? Estou falando, essas botan bikes estão andando mais que eu de speed. Vamos antes de treinar, viu? Estamos na subida da roda d'água e é a parte mais sinuosa para a gente fazer. Essa aqui já está ali e eu estou tentando acompanhar. Olha, eu chego. É uma roda d'água. Só assim, né? É uma roda d'água. 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 Aqui é o pedal que você já faz dois de uma vez só. Você vem visitar o milhão e o Cristo Redentor num lugar só, entendeu? Olha o tamanho do coco. Olha o tamanho do coco, olha. Olha lá o tamanho do coco. Olha aí. Vem ou me puxando ou me empurrando. Ai, minhas pernas do céu. Aí, meu filho. Chegamos no milhão, olha. Vamos aí. Vamos tirar umas fotinhas. Inclusive do coco ali, olha. Gigantesco, olha. Esse é o pedalzinho de hoje. São... 10 horas em ponto. Chegamos no milhão. Tá bom demais. Tem uma fotinha da garota ali. Dois mil anos depois. Parado obrigatório pro lanche. O povo aqui tá no engorda de ruim mesmo. Desculpe. 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 Alimentar porque tem a volta, né? É. Já passei no caixa. Paguei a conta. Reabasteci as garrafinhas de água. E agora tem que esperar a linha chegar porque nós estamos revezando pra poder vigiar as bicicletas. Senão... Já sobe. Já estamos 4 horas pra chegar aqui no milhão. Tempo bom. Chegamos 10 horas da manhã. Agora, esperando chegar. Vamos ver se nós vamos descansar mais um pouquinho. Se nós vamos partir. Aqui tá... Parece um encontro de motos. A galera postura aí. E o carro também. Carro bacana. É estranho ser um milhão e não ter um milho? Um milhão mesmo é ali na frente. Lá na ponta. Lá na ponta lá. Badazar. Eu acho que você vai se decepcionar também. Mas eu vou te mostrar. Pra depois você não ficar na dúvida assim. Mas eu também concordo com você aqui. Eu também achei que tinha um milhão. Pelo menos alguma coisa que fosse justificar e tal. Mas não. Só tem um negócio de pedra ali. É só isso que tem do milhão. Um monte de milho esculpido na pedra. Música Aqui ó. Do lado de cá dá pra ver melhor. Uma pessoa abraçada a um monte de milho. Música E ela é escrita ali embaixo. O milhão. O sol deixou de ser paisagem. Paramos aqui na sombrinha ó. Um ponto de ônibus aqui. Pra poder ver se dá uma relaxada. Porque tá tenso viu. Tem até um ciclista vindo ali ó. Lá embaixo. Mas tá tenso viu. Toma uma aguinha pelo menos. Vamos ver se refresca. Música Aí ó. Já descansamos um pouquinho. Estamos continuando subindo. Mas a esperança é que. Na próxima curva ali. Seja a descida. Da roda d'água. A descida de cinco quilômetros. Vai dar pra dar uma descansada. Errou. Música Música Parece tudo. Essa aqui agora tá aparecendo. Música Obrigado. Música Música Uma hora depois. Aí ó. Achei que era depois daquela curva. Não. Mas nós já fizemos mais umas 300 curvas. Agora. Sim. Vai ser a descida da roda d'água. Essa é a hora de curtir meu filho. Música Pra confirmar que é descida mesmo. Tem mais uma placa ali ó. A esquerda. Três placas falando que é descida. Por que tu não tira duas daqui. Coloca mais umas do outro lado. Na hora que a gente vê. Música 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 Olha o carro sinalizando ali ó. Aconteceu alguma coisa aí na frente. O cara falou alguma coisa na pista que eu não entendi. Música 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 Considerando o grande aumento do fluxo de bicicletas transitando nas rodovias e estradas federais. A Polícia Rodoviária Federal esclarecerá pontos vitais para garantir a segurança dos ciclistas. A circulação de bicicletas deverá ocorrer no acostamento. Mas quando não houver, o trânsito deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em fila, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. Música Música O cara entende pelo acostamento. Música É óleo na pista. Música Música Não, não é óleo não, isso é areia. Grão, sei lá, algum tipo de grão. Música Valeu, obrigado. Música Olha aí meu filho. Música A carreta tombou, ó. Música Foi justo a agorinha mesmo, ó. Música 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 Olha só, só porque a pista tá só pra ela, olha a alegria. Música Música Subimos um pouquinho, um pouquinho nada né, um poucão. Música Subida nunca é um pouquinho, é sempre muito. Agora vamos descer mais um pouquinho. Sempre as descidas que são pequenas. Isso é injusto né. Música 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 Deixa eu te perguntar, quantos quilômetros que você já pedala hoje? Aí eu peguei os quilômetros e abri a estrava, né? Que eu fiz lá, não tinha uma olhada lá embaixo, porque ele deu 87. Eu mostrei pra ela. Música Parabéns. Eu pendava desde quilômetros que você é quase louco. Música Música Não é... Mas assim, é questão de treino. É treino.. É treino. Treino e se for, não é confortável pra mim. Tem duas definições pelo pedalo, igual ali no merlo. Falei, são together. para parar aqui é porque eu senti que a minha perna começou a latejar e é só esse aqui ó nessa região, parando e descansando, acabou. Eu também já pedalei 13 km e cheguei em casa morrendo, ninguém começa a pedalar esse tanto de uma vez, eu também já morri, já morri para pedalar 13 km, aro 26 até que não é tanto o negócio, é a questão mais da distância, hoje eu tenho a bicicleta mais confortável, facilita uma boa parte das coisas, mas tipo se eu der a minha bicicleta para uma pessoa que não tem costume ir para uma carreira para pedalar 10, 15 km, ele vai, tem muita gente que vai na lagoa, dá uma volta na lagoa e já chega cansado, que é só reto e tem 16 km, 18 km, entendeu? Mas é assim, eu também já morri para dar uma volta na lagoa da Pampulha, graças a Deus hoje para mim já é mais tranquilo, mas todo mundo começa lá embaixo, ninguém começa brutão da noite para o dia, vamos lá de novo, né? Olha aí, olha aí, ó, quem resolveu andar de speed, ó, virar speedeira, vai indo, meu filho, aqui, só não me deixa para trás não, tá? Porque eu estou de mountain bike, peba e de mountain bike ainda, vamos embora, meu filho, estamos quase chegando em casa, vamos lá, vamos lái, vamos lái, vamos lái ano, vamos lái, vamos lái to. É muito legal. Estamos em contagem de novo, estamos em casa, chegamos bem, eu acho que eu fiquei sem speed, entendeu? Vou ter que tomar outra, mas tudo bem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe, deixe o like e até o próximo vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe, deixe, 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 deixe,